Música Como diz Carraro, quando vem de Belo Horizonte, estamos de volta. É, garoto. Ele fica com arado, ele fica, vocês ficam falando mal de mim. Sim, Jorginho, eu não estou lá, vocês ficam falando mal de mim. Tem que falar mal do cara quando ele não está perto. É, fofoca é assim, meu filho, ele não sabe de fofoca. Mas, Jorginho, continuando ainda falando dessa situação toda, esse lava-jato que tem para lavar, tem dois anos que a operação acontece, já tem mais de quase 500 processos abertos por questões fiscais, crimes fiscais, mas nem crime de deslírio, crime fiscal. Agora, olha bem, o João Santana, segundo os e-mails deles, que foram, que acabaram sendo descobertos pela Polícia Federal, na investigação, o relatório afirma o seguinte, que ele tinha influência para que as pessoas tivessem acesso ao presidente Dilma e ao ex-presidente Lula. E o interessante é que não era só o Jorginho e o Michidi estão querendo conversar com o Lula. Ô, João, ajuda aí e tal, não, para ficar tranquilo que eu vou resolver para você. O Edilson, ô, estou querendo aí e tal, não, pode deixar que eu vou ver se o Lula e a Dilma acertam. O ministro Roberto Mangabeira Unger, que era o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que era diretamente ligado para o presidente, tem e-mail dele, ele pedindo para que o Santana encaminhasse e-mail dele para a Dilma. Você vê, né, logo o Mangabeira Unger, que sempre pregou, né, transparência, né, sempre pregou, pregou a coisa lícita, né, quer dizer, usar desse mecanismo aí para chegar até a presidência, quer dizer, o tráfico de influência, então, é muito forte. Pegaram outros e-mails lá, tem outras figuras importantes, tem outras pessoas da área governamental e figuras importantes do país que se utilizavam da influência que ele exercia sobre o ex-presidente e sobre o atual presidente. Então, para você ver como é que esse cara é poderoso. Agora, falando lá do nome do homem que é um nome complicado, né, o Zivis Kornick, é o seguinte, engenheiro o homem, né, essa professora é boa, rapaz, acho que eu vou estudar engenharia. Ele dá futuro, dá futuro. O patrimônio dele cresceu 35 vezes em 10 anos. Esse cara é outro fenômeno. Agora, eu nunca vi tanto fenômeno na área econômica como nesse governo do PT. Os filhos do Lula, todos viram engenhos, os amigos participantes nos esquemas. O cara tinha um patrimônio de 1 milhão e 800 mil reais e passou para 63 milhões. Aí tem carro importado, tem arte, tem impoverdade, tem isso, tem aquilo. Tem que ver, né, quantos prédios ele construiu para ganhar esse dinheiro, né? Não, mas ele era empregado, não, mas ele era empregado da Odebrecht, né? Aí, recebeu o salarinho dele lá. Aí o cara vai, em 10 anos o cara vai, que coisa maravilhosa, né? Um deles para mim, ele, aí tem vários candidatos, teria que estar no Ministério do Desenvolvimento Econômico, no Ministério da Fazenda, porque eles sabem resolver o problema. Eles têm uma mixaria e em 10 anos o cara consegue multiplicar isso 35 vezes, de pegar grana da gente, olha, a mixaria nossa virava dinheiro. É interessante, né, rapaz, a sede, né, a sede pelo poder das pessoas, né? E pelo din-din, né? É, porque o poder, ele inicia-se, né? É, ele inicia-se pelo tamanho do dinheiro que a pessoa tem, né? A quantidade de dinheiro, né? E aí ele começa a ficar, né, soberano, né? Ele começa a ficar soberano. Agora vem, né, essa operação, que para mim, ela já não é lava-jato mais, porque lava-jato seria rápido, né? Então é o seguinte, agora, isso tornou-se agora um efeito dominó. Você pode ter certeza que essa equipe do Moro com, é lógico que ali uma equipe grande de investigadores, de delegados que está atuando nisso, ela vai ter que ampliar, porque alguém vai ter que tirar férias aí, vai ter que descansar, porque isso não vai acabar, não. Isso não acaba, não. E nós não entramos ainda, né, ainda não estão sendo conhecidos os envolvimentos do pessoal da esfera política, né? Você viu aí, está com 500, né, 500 e poucos processos já. 180 e tantos processos por crimes fiscais. Pois é. Não é o crime de peculato, de formação de quadrilha, não. Fora isso, já tem N outros processos. Você vê. Olha só. Então, esses processos, eles vão desencaminhar outras investigações. Aliás... E aí vai chegar até, eu acredito que isso não acaba fácil. Aliás, até os procuradores da Operação Lava Jato, eles já estão investigando a situação do sítio do Lula lá em Atibaia e do Triplex, do Guarujá. Dois imóveis que o Lula fala que não é dele. E a cada momento são descobertas mais situações que confirmam isso. Por que estão investigando? Falam que quem fez a reforma do sítio do outro lá. Quer dizer, o cara fez a reforma do terceiro que você usava. O cara que fez a reforma do Triplex, construiu lá o elevador privativo, reformou, mudou, trocou, mobiliou, tudo, é a Odebrecht, que é envolvida em todo esse esquema que está sendo investigado pela Lava Jato. Por isso, vão chegar lá também. O tronco dessa árvore aí são as grandes empresas, as chamadas empreiteiras grandes do nosso país. Aí você pega aí esse tronco, agora começa a vir os galhos agora. Então é por isso que chegou no sítio, chegou no Triplex. E vai chegar mais coisas ainda, pode ter certeza. E está chegando na presidente Dilma, porque é o seguinte, como o marqueteiro da campanha dela recebendo essa grana toda, recebendo um tanto de não sei quantos milhões do PT, do partido da Dilma, o que ele faz? Ele faz campanha política. O PSDB, que tem uma ação no TSE pedindo a cassação da Dilma e do Michel Temer, eles estão entrando com um pedido para que essa documentação apurada da operação a Calagé seja encaminhada para o Tribunal Superior Eleitoral para concorrer essa ação. Aí a coisa fica... Está apertando o cerco, está apertando o cerco. Nós já estamos lá no início de 2016, quer dizer, ainda tem dois anos ainda para... E é complicado, está? O pior é que essas investigações têm que continuar, mas o país não anda, o país não anda. E você quer ver uma outra notícia boa do que o país parou? Você sabe o que é o PAC? O PAC, pelo que eu... Não, não é o partido dos asas caídas. Ah, eu... Só vou falar no terceiro... Ah, tá, eu pensei que o PAC fosse o partido dos asas caídas, que é o plano... O plano de aceleração... Do crescimento... Do crescimento. Que está aqui e empacou, né? Olha só, o PAC, nos cortes que o governo está fazendo, o PAC não é mais aquela vitrine, que antes era PAC, 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 não é mais a vitrine do governo federal. Começou até bem, eu estava entusiasmado com o PAC. E os investimentos programados para esse ano, eles caem para os níveis de 2009, quer dizer, sete anos atrás. Dos 65,6 bilhões que foram aprovados pelo Congresso no orçamento, vai cair para 30,7 bilhões, quer dizer, mais da metade do investimento vai ser cortado. Aí eu te pergunto, Jorge Magalhães, E a transposição do São Francisco, como é que fica? Não, você pega a transposição do São Francisco, vai ficar prejudicada, pode ter certeza disso. A 381 de Belo Horizonte, a do governador Valadares, já está prejudicada. Uma obra que começou num ritmo acelerado, parou, está parada. Agora, já foi feito um investimento bilionário nela, Corre-se o risco de perder todo esse investimento. Corre-se o risco de perder todo esse investimento. Como acontece lá no São Francisco, está a mesma coisa. Certo, é. Só deteriorando. Então, a situação é caótica. A situação, você vê, cortou a metade, praticamente, desses investimentos do PAC. Interessante. Das dez grandes obras do PAC, até agora só foram concluídas duas. E uma delas, que era a maior, ela deixou de existir. Gastaram, eu acho, dois bilhões nela e pararam. Dois bilhões ali. Fala assim como se fosse troco de café, né? Não, fica um troco para você. Gastaram dois bilhões e parou a obra. É brincadeira? E quem paga o pato? É o povo, né? É o povo. Pode ter certeza disso. Infelizmente, nós é que somos... O projeto do PAC, esse projeto de intenção do PAC, ele, no meu entendimento, ele é excelente para o país, né? A questão é que ele foi feito sem um planejamento estrutural para ver se o país aguentava esse projeto. Então, aí é que entra aquela coisa da vaidade pelo poder. entra aquela coisa da reeleição, que agora está extirpada, né, do nosso modelo político, porque ela foi feita, esse PAC foi inventado de uma forma política, eleitoreira. Igual aconteceu, né? Aconteceram as realizações de Copa do Mundo e Olimpíada no Brasil, né? Quer dizer, você não tem dinheiro, o seu filho está passando fome e você está fazendo churrasco para os outros, para os amigos. Não tem como, né? E aí, houve todo aquele negócio que as construções de estádios, aquelas besteiras que o Ronaldinho, Pelé e mais Xuxa e não sei mais quem andam dizendo, né? Que para fazer a Copa do Mundo precisamos de estádios, não hospitais. Aí está lá aquele estádio lá no Amazonas, estádio Cuiabá, que nem utilizado é. Está o Maracanã quase... a empresa está quase entregando o Maracanã de novo, porque não tem resultado e não temos hospitais, não temos investimento na saúde, a saúde nossa está na UTI e o PAC, muito bonito na filosofia, na realidade, uma negação. Agora você veja bem, Adilson, com todo o pecado que tem a FIFA hoje, né? Que a FIFA é uma pecadora nesse aspecto aí. Mas a FIFA queria oito estádios no Brasil. Os quatro estádios foram inventados pelos políticos. Ah, não, se não levar para o meu Estado, o meu povo. Ah, se não levar para o meu povo, quer dizer, agora ficam esses gigantes aí, ó. E tinha também um desvio de dinheiro na realização da obra, porque eles são craques nisso. Isso ainda não foi investigado, mas na hora que levantar isso aí, você pode ter certeza, né? Essa questão do campo do Corinthians, por exemplo, nada contra o Corinthians como time, mas a questão do estádio do Corinthians não está explicado, não está bem explicado. Como não está o Estado de Brasília, não está do Mato Grosso, não está o de Manaus, não está o Maracanã. O Maracanã tem o peso histórico, né? De ser o maior Estado do mundo, aquela coisa toda. Tudo bem. O Mineirão também tem o peso de ser o Estado do governo de Minas. Tinha que melhorar, porque senão ia acabar aquela coisa toda. Mas eu te pergunto, lá no Rio Grande do Norte, para que está servindo aquele Estado lá? Aquele que construíram em Recife. O Santa Cruz tem o Estado dele, o Esporte tem o Estado dele, o Náutico tem. Para que construir aquele Estado fora de Pernambuco ainda? Sem falar no que eu disse, né? De Manaus, de Cuiabá e de Brasília. Três Estados que não tem sequer um time na primeira divisão, nem na segunda divisão. Perfeito. Mas isso foi imposto pelos políticos, não pela FIFA. Infelizmente. Jorginho, nós vamos tomar uma aguinha ali enquanto a Copasa permite. E daqui a pouco nós voltamos para o terceiro bloco do Rádio Semana. Jorginho, nós vamos tomar uma aguinha ali enquanto a Copasa permite. Jorginho, nós vamos tomar uma aguinha ali enquanto a Copasa permite.